RÁ Cai num rega, pira, pira, cai fora Pira, bora, bora, vê se não demora Vem simbora, bora, vem simbora, bora Vem simbora, bora, vale a minha Deus Nossa Senhora Cura, 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 c Música Coral, coral, carapau É papo a toda obra Fada, fada, assombra Sofre e fala mais que ouvir da cobra Da cobra Da cobra Cucá Cucucá 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 Uru, uru-pira, uru-pira-e Pira, uru-pira, uru-pira Uru, uru-pira, uru-pira-e Pira, uru-pira, uru-pira Pira, uru-pira, uru-pira Pira, uru-pira, uru-pira-e Pira, uru-pira, uru-pira Pira, uru-pira, uru-pira-e Pira, uru-pira, uru-pira-e Pira, uru-pira, uru-pira-e Pira, uru-pira, uru-pira-e